Bom, vamos lá senhores, Ulisses Costa aqui, instrutor de segurança, profissional de segurança desde 2012, instrutor desde 2015 e eu quero dar um recado e espero que vocês compartilhem esse vídeo, se possível que chegue esse senhor aí, Datena, comentarista de segurança, de notícias policiais na televisão, há muitos anos, um senhor aí de cabelos brancos, Datena, pare de falar de segurança privada porque você não entende bolhufas de segurança privada, pare de fazer comentários de segurança privada que você não entende bosta nenhuma de segurança privada, toda vez que você vai fazer uma notícia, que você vai fazer algum comentário onde tem alguma ocorrência de vigilante envolvido, você só fala asneira, você só fala meleca, você só mostra e demonstra total desconhecimento da categoria, eu vou botar, é que dá até embrulho de estômago de ouvir esse cidadão falar, tanta meleca que sai da boca dele, um cidadão já de idade, de cabelos brancos, vem falar tanta meleca, tanta asneira que nem ele fala, ele fala que um vigilante armado não protege ninguém que não protege nem ele mesmo, então faz o que, desarma todos os vigilantes, acaba com a segurança privada, não precisa mais de segurança privada, só vai ter polícia, então comece, Datena, tirando a segurança do seu condomínio, para que você vai ter porteiro? Para que você vai ter? Eu duvido que no condomínio que o Datena mora não tenha segurança privada, ele não tinha nem que ter vigilante armado em banco, nossa, que legal, acaba com uma categoria de milhões de profissionais, cara, esse cara só fala meleca, cara, toda vez que ele vai falar de segurança privada, eu vou botar uns trechos dos áudios aqui, escuta e tire suas próprias conclusões, por isso que eu não assisto mais televisão, recebi esse vídeo agora nos grupos de WhatsApp e mais uma vez só me confirma, e tem gente que ainda votaria num cara desse aí para ser governador ou para ser deputado, ou quem sabe até para ser presidente, para de falar merda de segurança privada, Datena, você não entende bosta nenhuma de segurança privada, bosta nenhuma, e se fosse, e se fosse, se para segurança em geral fosse suficientemente só ter polícia, não precisaria ter segurança privada no Brasil, já tem segurança privada porque a polícia não dá conta de atender todas as demandas de segurança nos estados, a segurança privada é importante, tem mais efetivo do que segurança pública e fosse as armadas junto. Cara, me entristece, sabe, eu não tenho nem palavras para falar, eu não vou falar mais porque senão eu vou acabar xingando, vou me exceder, não tenho nem palavras, compartilha esse vídeo aí, escutem as asneiras que esse cara fala. Que entrou na loja e atirou na vendedora. Olha, já deu para perceber que é uma quadrilha organizada e preparada para um roubo em shopping, não é? Agora, eu não sei se foi bala de segurança que matou a moça ou se foi bala de bandido, quem provocou toda a reação é o bandido, claro que é, mas ela foi morta com vários tiros, se foi o bandido que atirou, não ficou claro para mim isso. Se a polícia já definiu como o resultado da morte dela é latrocínio, então a polícia está afirmando que foi um dos bandidos que matou a moça, foi isso que aconteceu? Se foi isso que aconteceu, pronto, acabou. Mas você vê como as pessoas são expostas, você vê como a dificuldade é grande. Olha, é difícil você chegar à questão final de que, por exemplo, eu sou contra a segurança de banco estar armado. Porque não adianta nada, o bandido entra com armas pesadíssimas dentro de um banco, o segurança vai sacar do envorvinho dele lá, ou ele vai levar tiro e morrer, ou se ele está com uma arma melhor, o bandido vai dar tiro nele e matar e levar a arma, ou nessa troca de tiro vai morrer algum cliente. A mesma pergunta eu faço em polícia, porque a polícia é quem negocia, a polícia é quem sabe agir, e a polícia é quem vai decidir. Gente armada dentro de banco não protege ninguém, pelo contrário, nem a si mesmo, gente armada dentro de shopping não protege ninguém, nem a si mesmo, e se ele não está armado, o bandido não vai matá-lo, entendeu? Ah, mas então para que ter segurança ali? Porque o segurança normalmente é um cara experiente em que ele vai saber como agir, ligar para a polícia quando vê o bandido atacando uma loja, e não vai tomar atitude precipitada, porque até agora não ficou claro para mim ali, porque parece que é uma troca de tiros entre segurança e bandido, se foi o segurança armado que atingiu a moça, se ela foi usada de escudo humano, ou se foi o bandido que atirou na moça mesmo, até agora não ficou claro para mim, então tem que tomar cuidado com essa história de arma dentro de local que tem muita gente, tem que tomar, mas muito cuidado, não é pouco cuidado não. O cuidado que a gente tem que ter nessa situação é, primeiro, fiscalização para que nos shoppings e nos locais onde tem aglomeração de pessoas tenham vigilantes neste local, sendo que na sua grande maioria o que tem aí são vigias, controladores de acesso e policiais que não sabem fazer segurança privada fazendo segurança privada, que não é esse caso aí do que foi no caso desse shopping aí. Outro cuidado que tem que ter é investir no treinamento e na capacitação de vigilantes, a categoria de vigilante não vai deixar de existir como esse cidadão aí que caga pela boca quando fala de segurança privada, que parece que é o que ele quer que aconteça. Vigilantes não vão deixar de existir, existe mais vigilantes do que forças armadas, existe mais vigilantes do que polícia militar, existe mais vigilantes do que polícia civil e vai continuar tendo segurança privada porque a segurança pública é ineficiente, ela não consegue suprir todos os lugares. Os policiais são abnegados, os policiais são esforçados, os policiais tentam, mas o Estado, não o policial militar, o Estado é fraco em segurança pública, fraco. E por isso é necessário a segurança privada. O que tem que se brigar é para melhorar a qualidade do equipamento, melhorar a qualidade da formação, melhorar a qualidade do treinamento, acabar com um monte de empresa safada e vagabunda que não dá treinamento para o profissional para que ele não faça cagada, para que ele não faça merda, para que ele não erre. Não é vir um cidadão desse e falar que segurança armado não protege ninguém. Bonito, né? Falar isso, segurança armado não protege ninguém. Bom, eu vou parar por aqui, cara, tirem suas próprias conclusões, eu não tenho estômago mais para falar desse cidadão aí.